O Vavá macetou, pegou firme a novinha Toma desgraçada, toma toma na buceta Por isso que tu é a rainha dos faixa preta Toma desgraçada, toma toma na buceta Por isso que tu é a rainha dos faixa preta Olha ele, olha ele, ele mesmo é o Vavá, meu parceirinho O moleque é pica, pô!